Quem Ficou Só lágrimas Pra quem partiu é festa Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou, só lágrimas Pra quem partiu é festa Brevemente a notícia se espalhará E o povo da terra desapareceu E um grande tumulto acontecerá Perguntar-se como isto se deu Quem sabe dirá foi o arrebatamento Quem não sabe dirá marcianos levarão A verdade sagrada escrita está Jesus, seu povo, venha buscar Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou, só lágrimas Pra quem partiu é festa Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou, só lágrimas Pra quem partiu é festa Aviões sem pilotos vão para o abismo Três desgovernados de ônibus também Mães desesperadas Mães desesperadas e filhos sumidos Grandes e pequenos Grandes e pequenos tremendo também Quem sabe dirá foi o arrebatamento Quem não sabe dirá marcianos levarão A verdade sagrada escrita está A verdade sagrada escrita está Jesus, seu povo, venha buscar Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou, só lágrimas Pra quem partiu é festa Quem ficou, só lágrimas Quem ficou, só lágrimas Pra quem partiu é festa Quem ficou, só lágrimas Pra quem partiu é festa Pra quem partiu é festa Quem partiu é festa Quem partiu é festa